Enquanto a Flávia vai ligando o som, vamos dar boa noite a todos, boa noite a todo mundo que está aqui com a gente, sob a realização da Music Trends, Luciana Pegoré, uma querida amiga que tem cada dia, cada ano se especializado mais em trazer para todos nós programas de interesse para quem lida com a música em todos os seus aspectos, da criação, da documentação, da gestão de direitos, da distribuição de direitos e eu acho essa iniciativa do Luciana convidando gente de todos os setores absolutamente vital para que todos que compõem a cadeia produtiva possam ter acesso a essas informações, a esse conhecimento que é disseminado aqui na Music Trends com muita proficiência, com muita inteligência, uma participação ativa de todos. Eu não sou o condutor desse painel, é a Flávia Trendler, minha querida amiga que trabalha conosco na Abramos, que daqui a pouquinho vai estar com o som ativado, mas enquanto isso eu vou apresentando para vocês o Marcel Godói, que é presidente da ASSIM, uma importante sociedade de gestão coletiva brasileira, meu queridíssimo amigo, parceiro de luta o tempo todo, estamos afinados sempre pensando de uma forma uníssona de como buscar a melhor defesa dos interesses da classe artística, o Mário Sérgio Campos, outro querido amigo que trabalha incessantemente na distribuição de direitos autorais como gerente de distribuição do ECAD e que faz um trabalho de um relevo extremamente importante e muito sério para que cada um receba na melhor maneira possível aquilo que é seu. A Flávia Trendler é uma pessoa importante na gestão coletiva, ela acessória várias empresas, vários titulares de direito autoral e ela está sempre buscando formas de melhor atender à classe de titulares, trazendo o conhecimento dela, emprestando o conhecimento importante dela para a documentação e para tudo quanto diga a respeito à gestão coletiva e para a gestão individualizada de direitos autorais. Como eu estou exercendo uma função aqui que não me cabe, eu vou fazer o seguinte, eu vou passar a palavra primeiro para o Marcel Godoy, para ele falar um pouco, tratar um pouco da questão das lives, um fenômeno que surgiu junto com o início da pandemia aqui no Brasil e no mundo inteiro, tem alguns aspectos bastante relevantes que merecem a atenção de vocês e eu acho que nós aqui, nós quatro, estamos capacitados a ajudar todos a uma boa compreensão do tema das lives. Marcel, a palavra é sua, vamos lá. Cortou? Agora sim, eu estava no mudo automático. Obrigado Roberto, obrigado pelas palavras, obrigado pela maneira sempre muito gentil e amiga que você me apresenta quando estamos juntos aí nos eventos, é recíproco, é uma honra estar aqui, agradeço pelo convite, enfim, eu acho que esse assunto é um assunto que embora não seja tão novo assim, ele ganhou muito espaço agora com a pandemia, né, que são as lives, as lives patrocinadas, existiu aí uma situação em que a gente acabou, o sistema de gestão coletivo brasileiro através das associações e o ECAD, acabou realizando uma espécie de um acordo até o final deste ano, para que a gente conseguisse viabilizar de uma forma um pouco mais razoável e ter um pouco de facilidade no recebimento junto aos pagadores, né, um acordo com algo bem, que foi traçado, aprovado na Assembleia Geral do ECAD, traçado aquele percentual, embora a gente entenda que são cobranças distintas, de direitos distintos, que existem, enfim, inúmeros fatores aí que nos levaram a excepcionalmente ter que entrar num consenso de precificação, né, ao longo dos anos aí, o sistema de gestão coletiva de execução pública musical, como a maioria das pessoas sabem, sempre teve a sua tabela de cobrança, trabalhando em paralelo, né, como disse antes, o direito de execução pública difere do direito de sincronização, do direito de reprodução, mas eu acho que é importante a gente sempre esclarecer, para quem tem algum tipo de dúvida, para quem quer conhecer um pouco mais como isso foi feito, por que foi feito dessa forma, embora a gente saiba que foi feito por um curto espaço de tempo, numa excepcionalidade, né, e que não há uma previsão de que isso perdure para o futuro, e mais ainda, quando a gente, quando a gente sente a necessidade de atender uma demanda que é a principal, né, que é trazer dinheiro para o compositor, para o titular de direito, às vezes a gente tem que se curvar às situações com as quais a gente não está acostumado, né, quando fizemos uma reunião com os CEOs das editoras e das gravadoras, ficou muito claro a independência, isso inclusive foi nos falado com bastante veemência, que o preço que se cobrava pela sincronização não se relaciona com a execução pública, cada um deveria cobrar da sua forma, pela sua tabela, mas a gente entendeu que o melhor negócio naquele momento seria convergir num percentual para que a gente pudesse abrir uma negociação, o que de fato era o novo, que estava crescendo, né, então eu acho que o intuito nosso, do sistema de gestão coletivo brasileiro, foi não perder a oportunidade de negociação, principalmente para que a gente não perdesse o timing de cobrança, né, a grande verdade é essa, se a gente perde o timing de cobrança, é tudo muito rápido, né, tanto que as lives hoje, embora ainda existam, não estão acontecendo mais com tanta frequência como aconteceu no começo e no meio aí da pandemia, né, embora ainda os shows não estejam liberados, a gente imagina que, se Deus quiser, né, isso volte ao normal, então eu acho que é muito importante e a gente está aqui para esclarecer o que for possível e qualquer outro assunto, obrigado, Roberto, obrigado a todos aí, estamos aqui. Obrigado, Marcel. Eu não sei se a Flávia conseguiu conectar o som dela, enquanto isso eu vou fazendo essas vezes aqui de... Ah, consegui. Vai você. Obrigada, gente, desculpa, boa noite, boa noite a todos. Estava aqui falando com o Henrique, que é da organização, para liberar. Obrigada, Roberto, por começar a introduzir, é até injusto, porque eu primeiro deveria apresentar a todos vocês, eu vi que você apresentou e você, como, além de anos na execução pública, como Abramos e diretor, etc., é um excelente advogado, eu te conheci como estagiária, como advogado, então, o Mário Sérgio Brinco, que eu acho que ele já nasceu na distribuição do ECAD, a gente já discutiu, já troquei muita ideia e já aprendi muito, e o Marcel eu conheço um pouco menos, porque a gente acabava se encontrando apenas em eventos, mas também, como presidente da SIN, eu acho que a gente está aqui bem calçado em termos das lives e das questões das lives patrocinadas. Eu queria... Muito obrigada, Marcel, por você já começar um pouco falando da questão da descuronização, execução pública, mas aí eu queria pedir ajuda agora ao professor, que é o doutor Roberto, para falar um pouco, porque, quando a gente fala em live, eu acho que a gente tem algumas questões que a gente tem que considerar. Um ser live ao vivo, de fato, é uma fake live, que a gente diz, se essa live vai ficar disponível para transmissão depois, ou se ela vai ser só aquela ao vivo, os direitos que incidem aí, essa questão da sincronização, eu falo, na minha opinião, embora moderador, eu acho que a gente tem que discutir mais, que é uma reprodução do que uma sincronização, seria mais parecido com os antigos produtos especiais que tinham quando se lançavam CDs e DVDs com marcas num todo, e hoje a gente tem uma questão completamente híbrida. Então, eu queria que você explicasse um pouco, Roberto, e entrasse um pouco mais nesse detalhamento, os tipos de uso que estariam ali, em quais momentos? E aí, depois, eu acho que seria ótimo, o Mário Sérgio, que eu acho que é uma das pessoas que mais querem ser ouvidas sempre, explicar um pouco das diferenças das distribuições entre as lives, de fato, como agora aconteceram, ou essas fakes lives, que são shows que ficam no YouTube, existem diferenças nas distribuições, existem diferenças nas arrecadações. Então, eu acho que um pouquinho dessa explicação das diferenças dos tipos de direitos e usos. Seria lindo para a gente completar o que o Marcel já disse e depois entender um pouquinho da distribuição. Vamos lá. Obrigado, Flávia. Eu vou tentar dar conceitos muito objetivos sobre o que sejam as lives. O nome já diz live, ao vivo, show. Tem uma equivalência a um show, muito embora se processe por meios digitais. Isso significa que existem regras específicas para shows. Na medida em que você está recepcionando diretamente aquilo que é executado, sem nenhum pré-ordenamento em tese, está sendo recepcionado pela comunidade que está presenciando o show, e não há, em tese, um roteiro específico que permita um pré-julgamento e uma pré-avaliação daquilo que vai ser executado. Neste momento da live, do show, os direitos que são arrecadados, pelo menos no âmbito da gestão coletiva, depois eu vou dividir, são direitos autorais, simplesmente autorais. Não falamos aqui de direitos conexos. Por quê? Porque, em tese, você não tem ainda uma gravação que permita você identificar as duas áreas do direito, o autoral e o conexo. Eu acho que todo mundo sabe que, quando você tem um show ao vivo, os direitos que ali são arrecadados são só os direitos autorais, só os autores, ninguém mais recebe. Não tem músico acompanhante que receba, não tem produtor fonográfico porque não há fonograma, não tem intérpretes principais, ninguém. São os autores. Essa mesma regra, transportada para os veículos digitais, se incorpora perfeitamente a esse sistema pré-ordenado dos shows, em que você paga, tão somente, direitos aos autores das músicas ali executadas. Acontece que essas lives, muitas vezes, permanecem disponibilizadas e, portanto, deixam de ser lives, são repetições e que são transmitidas pelos DSPs, pelos Digital Service Providers, pelas plataformas digitais. No momento dessa streaming, passa a ser acessado pelo público em geral, é outra natureza jurídica, completamente diferente. Não é mais show, não. É um audiovisual. É um audiovisual pré-gravado e que, portanto, permite que você arrecade as duas rubricas de direitos autorais desde que estejam documentadas, ou sejam de conhecimento público. E isso permite, então, que quem pague sejam os próprios provedores das plataformas, ou seja, as plataformas, o Google, a Spotify, o Deezer, o YouTube, quem for, vai ser o pagador. Na live, o pagamento dos direitos não é direcionado às plataformas. É direcionado aos patrocinadores. São eles que viabilizaram, de algum momento, que aquilo acontecesse para que o público tomasse conhecimento diretamente daquele show ao vivo. Nós buscamos, então, com isso, trazer a responsabilização objetiva para os patrocinadores de cada uma das lives. E lembrando que, muitas vezes, essa relação é estabelecida entre o patrocinador da live e o próprio artista que está ali sendo executado, porque eles têm canais diretos. São os chamados canais dos artistas, que são patrocinados por quem quer que seja, que tem interesse em auferir receita, publicidade, notoriedade mercadológica, pela presença visual naquela live. Outra questão que se debate, portanto, nós já falamos da live em si, quem paga e quais os direitos. Depois, nós falamos da repetitividade... do streaming, a modificação dos pagadores para as plataformas, e entra na programação normal das plataformas. Uma terceira questão são os direitos de reprodução. Porque há também direito, isso não seja tão pacífico nas lives, certamente há direitos de reprodução no audiovisual que sucede à live. Por uma questão de acomodação de interesses de todos, no começo desse processo das lives foi celebrado um acordo de negócios entre a UECAD, representando toda a execução pública e as sete associações que o compõem, a UBEM, a União Brasileira dos Editores de Música, e a Abramos Digital, defesa dos direitos de reprodução para várias e várias editoras. Isso permitiu que, acomodados todos os interesses, fosse partilhado, meio a meio, o resultado daquilo que se ofere junto aos patrocinadores, e, no momento em que passa a responsabilidade para a plataforma, aí segue o contrato de cada uma das entidades. o UECAD para a execução pública e a UBEM e a Abramos Digital para os direitos de reprodução. Em análise singela, era isso que eu tinha aí para falar para vocês. No caso, então, das lives, assim, só, porque são dúvidas, eu vou fazer essas perguntas, não estão aqui, eu vou depois fazer as perguntas que estão aqui, mas são as perguntas que eu mais escutei nos últimos meses. porque foi feito esse convênio onde se entendia que, mesmo quando não havia nenhum tipo de fixação, simplesmente no show, deveria-se pagar também as editoras, através da UBEM e a Abramos Digital. Quando, num show de verdade, de fato, que não tem uma plataforma transmitida, é apenas execução pública, mesmo tendo marcas, porque um grande show tem que ter um patrocínio, independente de cobrança de ingresso ou não, e o UECAD cobra em cima do valor dessa receita e distribui. Eu acho que houve um pouco de confusão e seria ótimo tentar esclarecer agora, nesse momento, neste primeiro momento onde as performances não existem intenção de ficarem disponíveis depois. Seria como um simples show. Se simplesmente, se não confundir um pouco ou não, ou pode ter sido uma interpretação, porque são as perguntas que eu escuto, você ter que negociar como, ao invés de estar num show, ter que direcionar o UECAD, você logo nesse primeiro momento que você não tem certeza do repertório, quem é organizado sabe, mas quem não é, não sabe, para pagar direitos que... Como você vai negociar sobre o que você não sabe? A execução pública é muito clara, porque é uma entidade única, que recolhe sobre 100% e sobre 100% daquele direito. Para mim, não existe dúvida sobre isso. E, na questão das lives patrocinadas, essa discussão ficou bem acalorada. Você tem toda a razão, Flávia. Você tem toda a razão. É algo que se perquire até hoje. Qual a razão? Eu entendo que foi uma razão estratégico-política, porque jurídica, não. Você está certa. Se é um show, de que direitos de reprodução se estaria falando? Não há. Agora, foi uma acomodação de interesses de todos para não haver um momento de discussão no mercado, mas, em tese, os únicos direitos envolvidos no momento da live, do show são os direitos de execução pública. As pessoas que fazem essas indagações estão corretas. É isso mesmo. Foi uma conveniência estratégica tão somente para evitar o do mercado. É isso mesmo. Eu acho que o Marcel pode até... Como eu não sei se todos sabem, acho que a plateia sabe, mas o ECAD é formado coletivamente pelas associações e as decisões são em conjunto, não necessariamente... É um grande parquinho que, às vezes, todos brigam, todos chegam num consenso, porque você tem que pensar num todo. Aí seria interessante ouvir. Agora, o ponto de vista, Abramos, o ponto de vista, sim, em termos de arrecadação, se vocês acharam que funcionou, que não funcionou, e depois entender um pouco dessas distribuições. Aí a pergunta é para todo mundo. Bom, o Mário Sérgio pode falar melhor do que ninguém pela distribuição, mas o Roberto bem colocou, acabou sendo uma conveniência. Desde o princípio, quem trabalha com a gestão coletiva entendia que, sim, era cabível e o ECAD precisava cobrar. Entretanto, existia uma situação de mercado. As próprias DSPs, as plataformas, também ficaram assim, não queriam deixar de pagar, mas, ao mesmo tempo, sabiam que seriam cobradas pela reprodução através das editoras, porque já tinha sido soltado, inclusive, um comunicado. Antes do ECAD, eu me lembro que antes do ECAD começar a negociar com as lives, já tinha havido um comunicado de uma cobrança, e aí a gente precisou se reunir. Inclusive, aconteceu até uma reunião que não é comum, que congregou todas as principais editoras, as majors, com as sociedades do ECAD, e o ECAD, para que a gente consensuasse. A nossa grande preocupação era não causar, naquele momento, uma celeuma jurídica, uma discussão, que gerasse uma inadimplência, que não gerasse o pagamento para o titular. Então, assim, houve um bom senso, embora eu, particularmente, entendo como o doutor Roberto também entende, e isso é algo que ele sempre enfatizou no começo, que não havia o direito de reprodução. Eu também tenho esse entendimento. Mas, na posição que a gente ocupa, às vezes a gente precisa flexibilizar. Você não tem muita alternativa, porque se você começa a colocar empecilho em tudo, era uma situação completamente diferente do que a gente está acostumado a tratar, e mais além. A bem da verdade é a seguinte, Flávia, não é um caminhão de dinheiro, embora isso não seja uma razão para você fazer maus negócios, ou negócios que não sejam os melhores. Mas a verdade é que era sazonal, e não era um caminhão de dinheiro, vamos dizer assim, a ser arrecadado, era uma expectativa que a gente não tinha a menor ideia do quanto se aferiria de receita. Então, basicamente, foi exatamente isso que aconteceu. As associações acabaram, é só para complementar, não houve um posicionamento de uma associação... Só acrescentando... Fala, Roberto. É isso. A internet está um pouco instável, viu, minha gente? Às vezes as vozes caem aí. Mas é exatamente isso. Foi uma simples acomodação de mercado. Eu entendia, inclusive, e propus isso, que a execução pública deveria ficar com três quartos da arrecadação e a reprodução com um quarto. da arrecadação. Mas, infelizmente, nós não tivemos um voto majoritário, sufragador, e acabamos... Não foi nenhuma arrecadação monumental, minha gente. Não foi. Foi bastante singelo, inclusive. Porque, no fundo, eram muito poucos os artistas que tinham patrocínios significativos e que poderiam buscar uma receita melhor para os autores. Não foi. E o Mário pode falar muito bem disso. Foi um acordo de conveniências que, inclusive, abriu uma porta para uma compreensão melhor de todos os direitos envolvidos no âmbito digital. Uma vez que, pela primeira vez, se reconheceu os direitos de execução pública para e passo, 50% em relação aos 50% do direito de reprodução. Isso foi muito importante. Uma conquista importante. No momento em que a gente esquecer das lives, e elas vão ser esquecidas logo, esse princípio passa a ter uma enorme significância até para as arrecadações das plataformas. E mais, nós conseguimos, depois disso, majorar o percentual que cobrávamos das plataformas, que eram, como execução pública, que eram de 3%, partimos, passamos para 5% e já conseguimos também os direitos conexos naquilo que for veiculado em audiovisual, música no audiovisual. Ufa! Isso é uma boa notícia! Ufa! Eu falei que não ia polemizar hoje, estou só de moderadora, então estou aqui quietinha. E acho que é importante todo mundo entender, acho que não são todos que têm esse entendimento, como é difícil pensar em coletivo. porque quando você pensa em gestão coletiva, em execução pública, você tem que pensar em um todo, de fato. Isso! Então, ótima notícia dos conexos, porque acho que essa não é a discussão do caso aqui, eu estava aqui, jurava que não ia tocar nesse assunto, mas você falou, fiquei feliz. Eu queria entender agora, acho que o Mário Sérgio pode dizer... Só uma coisa, gente, percebi que quando eu muto e me desmuto, não consigo, então vou ficar quietinha desmutada. Quietinha, mas vou... Eu acho que seria agora bom entender, e aí o Mário Sérgio tem pessoa melhor, explicar um pouco, porque a distribuição decade é um ponto de interrogação para muita gente, realmente é um sistema complexo, você tem que querer estudar e entender muito, não é simples. E aí, principalmente agora, tanto nas lives, tanto patrocinadas ou não patrocinadas, mas é que a arrecadação das lives foi só do patrocínio, foi essa questão da discussão do patrocínio, eu acho que seria interessante ele explicar um pouco a distribuição, streaming, YouTube, ou, em geral, plataformas que tenham live, essas plataformas que fazem, a diferença dos shows, a diferença das distribuições normais, e explicar um pouquinho sobre essas distribuições em geral. Bom, primeiro, obrigado pelo convite, Trends Brasil, Luciana Pegoré, obrigado Roberto pela apresentação, Flávia, amiga de longa data, Marcel e Roberto estamos juntos aí na gestão coletiva há bastante tempo também, Flávia brincou aí que eu nasci na distribuição, há bastante tempo sim, na música também, há bastante tempo, e, enfim, vou logo aproveitar o tempo que nós temos aí, que é curto, e o assunto é interessante. Eu só queria pegar uma pequena fala do Marcel lá atrás, que o Marcel falou assim, esse assunto é um assunto que já meio que passou, a gente vem cobrando, e eu queria só trazer um dado, a gente é caro, a gente traz muitos números, fala um pouco de números também, acho que isso é importante, e olha que coisa interessante, o ECAD já tem, o ECAD, as associações, a gestão coletiva já previu o que ia acontecer em 2020, porque a gente já cobra as lives patrocinadas desde 2010, a gente já tem, cobre e distribui, a gente já tem previsto no nosso regulamento de arrecadação e distribuição, a cobrança de shows transmitidos pela internet, shows patrocinados, cobrados, com cobrança de ingresso, com qualquer tipo de remuneração, de patrocínio, e nós, eles eram poucos antes, mas já prevíamos isso, e eu estava puxando os números esses dias, e vejo que a gente tem sim, ao longo dos anos, alguns shows distribuídos, então assim, eu tenho desde 2010, alguns shows que a gente distribui, a gente tem uma rubrica que é pouco conhecida, pouco falada, mas ela está no calendário regular de distribuição, é uma rubrica chamada Internet Show, e a gente tem lá, estou aqui olhando para o lado que estou com outro monitor, pegando uma cola aqui, a gente teve distribuição em 2010, 11, 13, 14, 15, 16, 17, e shows, normalmente shows internacionais, com transmissão aqui, com venda de ingresso pela internet, que nós conseguimos aplicar o regulamento de arrecadação, e fazer uma distribuição direta para esses eventos, ou seja, com a pandemia, o nome que surgiu foi Live Patrocinada, as lives patrocinadas, mas a previsão de cobrança de execução pública no ambiente digital, já existia, e a gente já aplicava esses critérios, e como o doutor Roberto explicou, e o Marcel também, o que a gente fez no início da pandemia foi justamente essa acomodação para que todas as entidades que de alguma maneira atuam no mercado cobrando, o que entende cobrar, se acomodassem e a gente pudesse atuar em conjunto durante esse período em que as lives patrocinadas estariam em alta. mas como o Marcel e o doutor Roberto falaram também, a gente não teve, a repercussão foi muito grande, mas o resultado financeiro não foi. Só para trazer alguns números antes de responder sobre a distribuição, Flávio, eu sei que é o foco aqui da pergunta, mas a gente teve até então pouco mais de meio milhão de reais arrecadado das lives patrocinadas, falando de fevereiro para cá, meio milhão é muito dinheiro, mas para o volume que a gente tinha de arrecadação de show, isso é muito pequeno, a gente arrecadava mais de 100 milhões, uma arrecadação normal de show por ano, mais de 100, 120 milhões por ano. Então, a ideia de que as lives poderiam de uma maneira ou de outra minimizar o impacto na distribuição dos direitos autorais para os autores das músicas, isso infelizmente não vai fazer essa diferença. Certamente as lives patrocinadas contribuíram muito para os artistas que conseguiram bons patrocínios, mas a cobrança é difícil. E aqui no Brasil a live também é diferente, nem em todos os lugares do mundo as lives bombaram como bombaram aqui no Brasil. E também a gente tem uma curiosidade, o Dr. Roberto falou muito sobre isso, e você também falou da fake live, você tem na verdade algo que parece live, mas na verdade é um VOD, na verdade é toda uma gravação que parece live, mas na verdade é um VOD, uma gravação feita que foi colocada, foi feito um upload para uma plataforma e está disponível, as pessoas estão lá assistindo repetidas meses, e aquilo ali para o nosso conceito de cobrança não é uma live, é um VOD, pode ter sido patrocinado ou não, aquilo não é enquadrado no nosso conceito de cobrança. Então, muitas vezes, grandes, teoricamente, grandes lives que não são lives, são as fake lives, que tem uma audiência incrível nas plataformas, elas não são cobradas, porque a gente já tem os contratos com as plataformas e isso está coberto por esses contratos. Então, tentando explicar um pouco a distribuição, é importante a gente entender, como o Roberto falou bem, essa separação do que a gente cobra. Quando a gente cobra uma live patrocinada, ou seja, é uma cobrança por uma transmissão ao vivo, enquadrada como live patrocinada, mesmo, que tem um patrocinador, tem um aporte financeiro que a gente cobrou. Aí é uma distribuição direta para uma rubrica internet show que já existe há mais de 10 anos dentro da gestão coletiva. Então, a gente cobra os patrocinadores do promotor do evento. O promotor do evento, além de pagar, ele tem que, assim como num show normal, fornecer o set list, o roteiro musical, e a partir do pagamento e o roteiro musical, o set list, a gente faz uma distribuição direta a todos os autores e editores das músicas que foram executadas nessa live. Uma vez que essa live virou um VOD, ela está na plataforma, continua sendo, tendo os plays, as visualizações, virou um audiovisual, virou um audiovisual, a plataforma, o YouTube, o Facebook, Instagram, quer que seja, já tem contrato com o ECAG, o contrato, o Roberto colocou bem, a gente cobra hoje para o YouTube, por exemplo, o autoral, então o YouTube tem ferramentas tecnológicas para identificar as músicas que estão sincronizadas nesses vídeos e a partir desses plays eles conseguem nos fornecer periodicamente os relatórios de uso, as masterlists, para que a gente possa automaticamente fazer um matching e fazer uma distribuição trimestral. Então, live patrocinada é uma distribuição na rubrica Internet Show, uma distribuição direta que ocorre mensalmente e uma vez que a live vira um audiovisual, um VOD disponível nas plataformas, a distribuição para as execuções daquele trimestre, daquele vídeo ocorre trimestralmente na rubrica YouTube, na rubrica Facebook, Instagram, enfim, então a distribuição ocorre dessa maneira. Uma questão também que se coloca é que existem lives que não são patrocinadas, a gente acabou não comentando sobre isso, mas essas a gente não cobra, então lives não patrocinadas, lives normais não cobram, a gente não cobra e elas estão cobertas pelos contratos que nós temos hoje com o YouTube. então ambas são distribuição direta, live patrocinada e a distribuição de streaming, de música das plataformas, periodicidades diferentes e também valores diferentes. Só para você ter uma ideia do ticket médio, acho que é um dado interessante, em 2020 das lives que nós distribuímos, o ticket médio é um ticket de R$ 1.500 aproximadamente das lives patrocinadas, então a gente tem meio milhão de reais, um ticket médio de R$ 1.500 dá para imaginar aí uma quantidade de lives que nós cobramos e distribuímos aí, enfim, então é pequeno, muitas lives, a gente, como eu falei, a gente não consegue cobrar, tem uma live, enfim, várias delas aí que caem nesse quesito, elas são tão bem produzidas que elas não vão ao ar ao vivo. Vão depois. E aí, eu acho que tem um segundo problema que eu não sei, eu acho que é um problema mais no direito de reprodução do que no de execução pública, talvez o Roberto consiga ajudar a entender um pouco, é o seguinte, nessas lives, a performance ao vivo foi fixada naquele momento, criou-se um audiovisual ou um DVD que foi fixado no momento da performance, quem geraria o fonograma? Seria o produtor da live, provavelmente, e aí vem na questão do segundo, do outro tipo de uso do YouTube, quer dizer, eu falo YouTube porque é a maior plataforma, mas de todas, que é, quando não tem o ISRC cadastrado, como se identifica essa obra para a remuneração dessa obra ao vivo, porque até entender que então você vai ter que gerar um ISRC e aí você vai ter que negociar com as editoras que aquela reprodução gerou uma fixação e não uma sincronização, porque você não juntou dois suportes, você fixou na hora da performance, virou um audiovisual que gravou ali ao vivo, e aí o ISRC vai ter que ser gerado em algum momento para, assim, hoje não se pagam os conexos, mas já temos os primeiros exemplos que você acabou de falar e isso em algum momento pode ser um problema próximo ou não, ou eu já estou querendo... Flávia, não, você fez uma pergunta de quem conhece o assunto, é isso mesmo. Haja ISRC e haja rapidez para gerar esse ISRC. Porque imagino eu que o produtor que está lá se incumbindo daquela realização do espetáculo vai ter que estar gerando isso de uma forma imediata na modalidade de produtor fonográfico daquela execução. Tem que ser rápido, tem que ter uma equipe como, em geral, pelo menos do que eu vi, existem algumas lives patrocinadas em que não. O patrocinador é o, digamos, é o protagonista da história. mas a maioria não, é o artista. O que eu imagino, e é o que aconteceu, é que os produtores dos respectivos artistas acabaram gerando os seus ISRCs como produtores fonográficos. E ali contemplaram os demais partícipes de cada um deles. Eu imagino que foi isso. E com isso, lembrando que nós tivemos até hoje muitos problemas em relação à cobrança dos direitos conexos. Foi mais recentemente que foi deliberado em Assembleia Geral do ECAD a cobrança dos conexos naquilo que não se contrapuser ao interesse das majors, por exemplo, que já tem Global Deals, já tem contratos internacionais, já licenciam mundialmente. portanto, cabem direitos conexos daqueles que não estão cobertos pelos Global Deals, os milhares de produtores fonográficos brasileiros reivindicando essa condição. Lembra mais que os músicos não estavam contemplados em lugar nenhum. Por quê? Porque em muitos dos países de copyright, os países americanos que têm um sistema de copyright, o músico era praticamente um non-featuring e era hire for work, contratado, recebia e não tinha mais nada depois disso como os direitos conexos. No Brasil é diferente. Nós temos um sistema claramente antropocêntrico, pessoal, em que os titulares recebem os direitos. Não é o repertório que recebe os direitos, como no copyright. São os titulares que recebem esses direitos. Quem são eles? Os autores, os editores, os intérpretes, os músicos, os produtores fonográficos, toda a cadeia produtiva. Isso é vital para a gente compreender como muitas vezes os sistemas não se compatibilizam. Não à toa os Estados Unidos, as sociedades de conexos americanos abandonaram a confederação internacional que há e de que participam vários países, inclusive alguns de copyright, como a Inglaterra, como o Japão, porque eles não viam interesse, objetivo em partilhar informações deles, até muitas vezes criando conflitos com repertórios outros, como dos ingleses, dos australianos e de quem quer que fosse, e abandonaram essa esfera da confederação para implementar um sistema e uma ferramenta que aqui no Brasil nós já operamos, que a Abramos opera, que é o VRDB, Virtual Repertoire Database, que visa exatamente buscar as receitas mundiais para os titulares de direitos conexos. Então, o que a gente vê? A questão autoral está amplamente resolvida. a questão conexa começa a ser resolvida pelas deliberações últimas da Assembleia Geral, seja no plano do audiovisual, a música no audiovisual, seja no plano somente das plataformas de música, onde se vai buscar pelo menos receber aquilo que não está coberto pelos Global Deals. Tem três perguntas aqui. eu vou por ordem de votos, que eu acho que a gente já respondeu, mas eu vou fazer para ver se tem alguma dúvida a mais. Alexandra Ross perguntou, um artista iniciante que tenha principalmente covers no seu repertório e queira realizar uma live no seu canal de YouTube. No caso de não ter patrocínio pago o ECAD, pede autorização aos autores, o ECAD está cobrando apenas das lives patrocinadas. Agora, a questão do cover é muito mais ampla. Além da questão da live, a questão do cover é muito mais ampla. Porque, em tese, Roberto me corrija, se a gente for seguir o que tem que ser, você tem que pedir autorização prévia expressa para qualquer tipo de uso. Então, o cover, mais do que na questão da live, você tem outras questões que tem que levar em consideração. Se o Roberto quiser completar certamente, pode... Não, eu posso completar, mas eu vou passar a bola para o Mário e depois eu venho aqui. Vai lá, Mário. Eu vou responder a primeira pergunta. Pagar o ECAD não precisa pagar porque a plataforma já paga o ECAD para que ela possa se apresentar. Agora, em relação à utilização de obra, você já matou a charada, o Roberto vai completar, que ainda existem as ferramentas da própria plataforma que costuma derrubar as lives por conta de violação de direitos autorais quando o uso inclusive de covers. O próprio YouTube tem uma base gigantesca de gravações de músicas e eles conseguem em tempo real monitorar as lives e se tiver sendo utilizado músicas indevidamente eles acabam conseguindo derrubar as lives. Mas eu vou passar agora a bola do Roberto em relação à parte de autorização. Mário, só para completar uma questão... Então, a questão é a seguinte, sem autorização não pode, essa é uma grande verdade, não pode, seja cover, seja paródia, seja o que for, não pode, você tem que ter uma autorização dos titulares originários para fazer essa questão derivada ou sob a modalidade de cover ou sob a modalidade de paródia ou por qualquer outra forma até cênica que seja, mas não pode, tem que ter autorização dos titulares originários. Eu acho que o Marcel queria falar alguma coisa. Eu ia complementar dizendo um pouco disso que o Roberto falou também, mas para colocar o seguinte, embora a gente tenha procurado ter uma similaridade no que se refere à parte de cobrança com as lives, a questão do direito em si nem sempre ela se reproduz da mesma forma, porque a partir do momento que você vai fazer essa utilização que você precisa de autorização, porque se se transforma em algum material depois da apresentação, aquilo fica gravado, aquilo se transforma num outro produto, é diferente de você fazer uma apresentação propriamente dita no ao vivo, exceto se estiver havendo uma gravação ao vivo do show que possa se transformar num produto para ser comercializado como um show ao vivo gravado, mas quando não é o caso, a modalidade de retransmissão é que faz com que haja a necessidade de ter essa autorização prévia. Isso. A outra pergunta é do Peter, eu acho que é uma pergunta pertinente para todos, que as lives patrocinadas representam uma oportunidade de remuneração mais significativa no digital através de uma distribuição direta, que é o que acontece, estou certa, Magda, as lives são distribuição direta, como um show. Isso pode ser um efeito sobre os demais usos, quer dizer, eu entendo que cada vez mais o ECAD, a intenção do ECAD é que 100% seja distribuição direta, ainda é utopia, mas eu acredito que um dia chegue. Será que o formato se estabelece pós-pandemia ou uma sede de shows presenciais prevalece? Eu acho que vai ser um pouco misto. As duas perguntas são do Peter, Flávia? Não, a primeira foi da Alexandra Ross, essa foi do Peter, e aí tem uma terceira pergunta, que acho que já vou falar, que é o ECAD cadastra e aceita usuários de pessoa física? Acho que é uma dúvida que muita gente tem. Essa última do Peter também, o ECAD cadastra, estou entendendo usuários aqui como clientes que utilizam música e que o ECAD faz a cobrança pelo uso de música publicamente. Sim, o ECAD cadastra clientes, pessoa física que utilizam música publicamente, principalmente eventos, eventos que a pessoa é responsável por aquele evento, isso é feito, sim, com uma certa frequência, inclusive. Bom, e a da questão dos shows, o que vocês acham? o que prevalece vai ser misto? É uma pergunta muito interessante, eu acho que foi o Peter que fez, porque é óbvio que nós sempre vamos buscar as distribuições diretas, claro, nesse sentido, tudo quanto possa significar distribuição direta, como, por exemplo, os shows, é importante. Eu lembro que, há alguns anos, atrás, nós não tínhamos o percentual de distribuição direta que nós temos hoje, isso foi muito trabalho, buscando tecnologia, informação e documentação, para a gente chegar à modalidade de hoje, que é, quanto mais possível distribuição direta, melhor. E tem um desdobramento dessa pergunta que fizeram, que é o seguinte, essa modalidade da live vem para ficar? Eu não sei, eu tenho seríssimas dúvidas disso, até porque, se nós imaginarmos uma sociedade que retoma a sua vida civil, imagino lá para meados do ano que vem, não sei quando, nós retomaremos aquilo que é mais importante para o público em geral e para a música, que são os shows mesmo, os shows presenciais, quando a gente desfruta da melhor forma possível da música. Essa questão da live foi criada numa imediatação, entidade para buscar uma forma de transferir música para o público. Mas eu não creio que seja um mercado que se perpetue estavelmente daqui para frente, não. Não sei se o Marcel e o Mário acham isso. Quer falar, Marcel? Depois eu... Sim. Eu entendo como o Roberto. Eu acho que é evidente que a única coisa que hoje faz com que a gente ainda pense realmente se isso pode prosperar. Não acho que vai acabar, evidente, porque é uma alternativa. Até para você promover um trabalho. Você pode fazer uma live, promover, lançar alguma coisa através de uma live para depois você ir para os palcos. Mas o artista vive de palco. O público que tem costume de assistir uma live é o público que gosta de ir em shows. Hoje existem pessoas que não vão a shows e estão assistindo live pela comodidade. mas o público que tem o hábito de ir a shows está desesperado para voltar a ir em show. E os artistas estão desesperados para voltar a palco. Então, eu imagino que, evidente, que o único motivo é a pandemia. Quando isso realmente as pessoas tiverem um pouco mais de segurança para poder voltar à vida civil normal, as lives vão cair patrocinadas ou não patrocinadas. Talvez elas possam continuar, no meu entendimento, eu imagino só dessa forma. Como uma possibilidade de uma promoção para um lançamento aquela coisa de dar aquele primeiro a entrada, e depois faz a publicidade para encher um estádio, para encher, enfim, um ginásio, e por aí vai. É o que eu acredito. Eu acho que vai ser um material complementar. Eu acho que o fã hoje quer se aproximar do artista cada vez mais, os shows vão continuar existindo, vai ser um complemento. E eu acho que fica, talvez, a lição e o aprendizado de como lidar com situações tecnológicas que mudam muito rápido. E aí eu acho que realmente a colocação do Peter é muito interessante, que é uma forma de distribuição direta. A gente tem que sempre pensar em forma de que as distribuições sejam diretas, que é onde você consegue proteger melhor. Eu só acho, eu concordo, sim, que o show presencial, as pessoas estão com sede de show, isso não vai acabar. Assim que tiver a oportunidade, as pessoas vão voltar até mesmo às vezes sem a vacina, se criar um ambiente seguro, as pessoas vão voltar para os shows. Alguns lugares já estão até acontecendo de maneira indevida, inclusive. Mas eu acho que a cultura que se criou das lives, não a tecnologia, porque a tecnologia já existia, o que se criou agora foi a cultura e a própria percepção dos artistas de que eles conseguem estar em vários lugares ao mesmo tempo e ir a lugares que eles não conseguiam ir antes ou não conseguiam colocar na agenda, isso despertou uma forma deles conseguirem unir a tecnologia com a questão presencial. Então, o que eu acredito é que vai cada vez mais a tecnologia vai convergir com a questão presencial. Então, acho que eles vão explorar cada vez mais essas soluções tecnológicas com a cultura que foi criada na população para que eles vendam o show de maneira híbrida. Então, acho que os shows vão acontecer e esse show vai também ser entregue e eles vão ver uma forma de monetizar esse show para as pessoas que não podem estar naquela cidade, mas querem assistir a sua banda preferida. Então, acho que quando puder fazer fisicamente aquela live, ó, vai assistir, mas agora você paga. Então, acho que esses modelos de negócios que eles vão surgir vão coexistir, assim como a gente está vendo em vários outros segmentos, na escola, no trabalho, a gente teve um ganho de cultura, a tecnologia. A gente está aqui, esse evento estaria acontecendo presencialmente. Quantas pessoas hoje, de repente, estão assistindo a gente aqui agora que talvez não estivessem assistindo presencialmente porque não estariam no Rio de Janeiro nesse momento? Enfim, a gente está chegando no final, aqui no reloginho do Zoom está com 47 minutos, o meu cronômetro está com 53 minutos. Gente, eu tenho uma tutora que se chama Cris Falcão, então ela cronometra, faz as perguntas, eu fui treinada. Então, eu queria passar para vocês, primeiro eu queria agradecer o convite porque eu não consegui, eu fiquei muda no começo, conseguiram me deixar muda, gente, em algum momento conseguiram me deixar quieta. Eu queria agradecer o convite, agradecer, poder participar desse painel com mestres que eu hoje tenho a honra de falar que sou amiga e divido ideias, mas com quem já aprendi muito, era aluna, hoje a gente troca ideias e queria passar para vocês, passarem as considerações finais de vocês e fiquem livres. A gente tem, acho que, dez minutinhos ou dez ou oito. Flávia, eu vou me permitir falar primeiro porque eu tenho uma outra reunião daqui a cinco minutos. Eu quero agradecer muito a você, a sua generosidade para com todos, a sua elegância permanente de estar recepcionando as ideias de todos, buscando as questões as mais interessantes para a gente debater. Quero agradecer a Luciana Pegoré, que sempre nos convida, a Cris Falcão, que aí de longe está monitorando você, eu estou vendo ela aqui no quadro daqueles que estão assistindo, quero agradecer ao meu amigo Marcelo Adói. Esse é um amigo que está sempre junto. Eu acho que a gente nunca teve dissensão, a gente está sempre pensando junto, buscando soluções juntos. E é o mega trabalho do Mário Sérgio Campos, um querido amigo que trabalha incessantemente em prol do direito autoral aqui no Brasil. Obrigado a todos vocês. Obrigado. Bom, peguei a bola aqui. Peguei a bola. Obrigado, Roberto, mais uma vez, verdadeiramente de coração agradeço. Você, enfim, é um professor, além de amigo. Aprendo muito com você. Eu acho que isso só enriquece, porque a gente está, as gerações vão passando, a gente precisa passar conhecimento. Uma coisa que eu queria dizer e que me agrada muito, muito mesmo, ao longo dos últimos anos, principalmente os, de uns três, quatro, cinco anos para cá, é o interesse, o interesse das pessoas da comunidade em entender o direito autoral, entender o que é, discutir, debater, não somente demonizar um sistema ou criticar um sistema ou suas regras, suas regras, seu modelo de arrecadação ou distribuição. O que eu percebo hoje é que a importância do papel das associações com os seus titulares cresceu demais, porque a gente passa a ser uma escola. Desde aquele artista que está começando a carreira, haja vista, você pegar, vou dar um exemplo aqui, citar nomes mesmo, você pega uma artista de renome como a Anitta, de uma proporção internacional, que há 15 anos atrás era uma menina, nem acho que imaginava ser cantora, eu não sei a idade dela, mas certamente ela devia ser uma pré-adolescente ou uma adolescente e hoje está aí, debate, fala sobre direitos autorais, se coloca à disposição do sistema de gestão, é muito importante para que a gente evolua e para que a gente consiga cada vez mais chegar como um grande país, porque embora possa não parecer, muita gente também não sabe, mas o Brasil é uma das grandes potências de arrecadação no mundo. Acho que, se não me engano, a sétima ou oitava, Roberto, em relação... Sétima, a sétima. Então, o que não deixa de ser um orgulho para nós, a gente tem uma defasagem cambial muito grande na hora que passa a transformar isso em distribuição e o Brasil é um continente em termos de territorialidade. Então, se você for analisar, é muito importante, é viu que as pessoas se envolvam, gravadoras, editoras, artistas, ECAD, que a gente tenha esse espaço para discutir, esse espaço para debater e só enriquece. Eu fico muito feliz e só vejo... Eu vou pedir desculpas, ao Marcelo, a todos, eu tenho que sair, porque eu estou entrando em outra reunião aqui. Muito obrigado a todos. Obrigada, Roberto. Obrigado sempre. E é isso que eu tenho para dizer, gente. Muito obrigado aos organizadores, ao convite, um prazer estar aqui com o Mário, com a Flávia, o Henrique está aí de backup. E é isso. Uma boa noite para vocês. Mário, vou ser breve também. Fala, Flávia. Eu ia falar. Eu já, muitos momentos, todo mundo sabe, eu escuto muitas críticas ao ECAD e eu sempre bato e falo, vocês não sabem o que é gerir coletivamente, vocês não sabem o que é pensar num todo. E eu tenho que falar, como eu falei, que o Mário é a pessoa mais paciente e que ilustra e que conversa. Eu sou fã do seu trabalho, mesmo, e já tive embates. Muitos. Muitos. Então, eu quero parabenizar, porque eu sei que você tem uma preocupação com essa... Você está ali dentro tendo que jogar para cima as decisões, é um trabalho difícil. Eu acho que as pessoas têm que entender o que é uma gestão coletiva e o trabalho da distribuição é o mais... Eu acho que é um dos mais difíceis. Então, eu queria realmente agradecer o seu tempo e sempre a boa vontade e a proatividade de explicar cada vez mais e detalhar o que você puder. Só quis te cortar porque eu tinha que falar isso publicamente. Obrigado, Flávio. Obrigado pelas palavras, pelo convite, pela paciência também. Agradeço ao Roberto pelas palavras, ao Marcel, toda a confiança dos dois, de todas as associações, no trabalho. Enfim, todo mundo aí que vem acompanhando. Não é fácil mesmo trabalhar na distribuição, conciliar interesses de várias associações titulares e seguir em frente e melhorar cada vez mais, administrar um grande condomínio. Esse é um termo que usamos sempre para tentar ilustrar. É um condomínio com centenas de milhares de titulares que querem que cada vez mais a gente consiga arrecadar e distribua melhor. E não é fácil, não é fácil. A gente vem aí batalhando e a cada ano os resultados vêm se mostrando resultados bons. Marcel deu um dado interessante, a gente está entre sétimo e oitavo, maior arrecadação do mundo e isso não é pouca coisa. Num país que a gente tem uma série de questões culturais, econômicas e isso é importante e é significativo. A gente tem uma operação unificada para a parte do Autoral e do Conexo, a gente tem uma série de desafios aí no ambiente digital, acho que é um assunto delicado e a gente vai devidamente encaminhar e tratar e continuar tratando o assunto e por mais, espero ir por mais espaços como esse, debates como esse e a gente está à disposição, não só eu, mas toda a equipe do ECAD, toda a administração do ECAD para colaborar e escutar. Você sabe que o que a gente gosta de fazer e escutar são com esses embates, com essas brigas que nós vamos construindo o entendimento e entendendo também o outro lado e com isso a gente vai construindo melhores soluções, melhores empregas e a gente vai melhorando a cada dia. Obrigado por tudo aí. Bom, gente, acho que é isso. Eu não sei se sou eu que encerro aqui, que depois eu nem me desmutei mais para não ter esse problema, mas acho que é isso. Qualquer coisa, acho que tem forma de vocês me contactarem, contactarem todos os que participaram, o Marcel, o Mário e o Roberto e com certeza todos estão à disposição, eu estou à disposição. E é isso, muito obrigada e boa noite.